Olá, estudantes da EJA, estágio 5. Tudo bem? Então, mais uma aula, né? Meio ambiente e diversidade. E hoje a gente vai falar sobre os movimentos ambientalistas. Pois é, essa luta para preservar a natureza, ela vem de muitos anos. Então, há uma importância grande no movimento dessas pessoas para garantir o futuro do nosso planeta. E a gente vai conhecer um pouquinho dessa história nessa aula. A gente vai falar um pouco sobre a questão do clima e da poluição, porque foram essas ações humanas que impactaram essa crise climática, essa demanda da poluição que gera fatores, impactos sociais que fizeram com que houvesse a emergência desses movimentos sociais de direitos ambientais. E com isso, no ano de 1992, aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, teve um encontro ecológico, a chamada Rio 92 ou Eco 92, que começou a pontuar tudo que os movimentos sociais de proteção ao ambiente já vinham discutindo e exigindo que as lideranças governamentais cuidassem para a preservação do planeta e da vida dentro desse planeta chamado Terra. E esse alerta que fica nas aulas sobre meio ambiente e diversidade. A crise climática é, sim, uma ameaça à vida na Terra. Daí a importância e a necessidade de cuidar dessa natureza e desse meio ambiente e do nosso planeta Terra, nas suas várias dimensões, econômicas, sociais e ambientais, como a gente já viu em outras aulas. Trouxe para vocês aqui um vídeo muito bacana que mostra para a gente como essa crise climática e essa poluição vem impactando a vida na Terra, a demanda do social. Vale sempre lembrar que o direito ao meio ambiente é um direito humano fundamental. Fica ligado aqui nas dicas desse vídeo. Impactos das mudanças climáticas no Brasil Os resultados de estudos monitorados pelo IPCC indicam que as mudanças climáticas vão influenciar o mundo todo. Ecossistemas costeiros e ribeirinhos em áreas sob influência das marés poderão ser profundamente alterados, com uma rápida elevação do nível do mar. Também a agricultura e a geração de hidroeletricidade poderiam ser afetadas por mudanças na distribuição das chuvas ou na ocorrência de períodos secos extensos. Outro setor que pode ser bastante afetado pelas mudanças climáticas é o de sistemas agrícolas. Por exemplo, com o aumento do aquecimento médio, cogita-se que a região propícia para o plantio de café migre de São Paulo e Minas Gerais para localidades bem mais ao sul, incluindo a Argentina. Em decorrência da história de ocupação do território brasileiro, as regiões costeiras abrigam grande parte da população. Grandes centros urbano-industriais do país estão situados em áreas costeiras ou contíguas a estas e, portanto, diretamente ameaçadas pelo aumento previsto do nível médio do mar. Cidades como João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju, Salvador, Vitória, Rio de Janeiro, Santos, Paranaguá e Florianópolis representam áreas de grande densidade populacional e importantes complexos industriais, portuários e turísticos. Incluídas na área de influência, estas cidades são, portanto, potencialmente inundáveis em suas porções mais baixas num futuro próximo. As projeções da temperatura para o final do século XXI, na América do Sul, indicam um aumento da temperatura para praticamente todo o continente, tal como podemos observar no cenário B2 do IPCC. Então, pessoal, o futuro está logo ali. Como a gente foi vendo no vídeo, a nossa história e a forma como o nosso país foi constituído, o seu território foi sendo ocupado, e esses impactos da nossa ação no meio ambiente estão a ponto de colapsar. Daí a necessidade de chamar a atenção para a questão da preservação ambiental. E o que é preservar essa natureza? Descobrir novas formas de reuso do solo, descobrir novas formas de uso e de energia limpa, já tem muitas, é fazer o investimento agora nisso, ações individuais e coletivas, e principalmente hoje no Brasil, a questão do desmatamento e das queimadas, que vem impactando muito fortemente na questão das mudanças ambientais globais. Pode parecer que só vai alterar aqui no Brasil, não, mas altera no mundo todo. Daí o mundo colocar uma luneta no Brasil para olhar esse desmatamento da floresta amazônica que vem ocorrendo nos últimos anos e a emergência das queimadas, que também vem aumentando. Então, não é uma coisa só do Brasil, é algo que é global e é preciso ser pensado e considerado também de maneira global. Vamos seguindo aqui a nossa aula. Primeiro, a gente precisa entender o que é um movimento social para entender qual é a importância dos movimentos ambientais, dos movimentos sociais ambientais e que pensam a questão dos direitos ambientais. Então, os movimentos sociais, eles podem ser conjunturais ou estruturais, tá certo? Conjunturais quando eles são de curto prazo, para resolver algo mais imediato de uma sociedade. Os estruturais, eles são de longo prazo, são mais organizados. Os movimentos ambientalistas, eles entram aqui, nessa pauta dos movimentos estruturais. E qual é a pauta dos movimentos ambientalistas nesse momento? A preservação da vida na Terra, né? Reduzir os impactos da ação humana no tempo presente, para que as gerações futuras possam ter também acesso a esse meio ambiente, certo? Todos esses movimentos sociais, sejam eles de uma conjuntura ou de uma estrutura, tem uma relação aí com o Estado, com o governo. Podem ser movimentos que desenvolvam, por exemplo, uma relação de oposição, um governo, por exemplo, que não se preocupa com a questão ambiental, né? Vai ser um governo que vai sempre ter um enfrentamento com os movimentos de proteção ambiental, porque eles estão dialogando em caminhos contrários, né? Mas pode ser também que os movimentos sociais desenvolvem uma parceria quando um governo, por exemplo, promove a questão do desenvolvimento sustentável. É um movimento ambiental, é um movimento de proteção, a defesa do direito ambiental. Então, se o governo tem uma pauta de política pública pensando a questão da sustentabilidade, então a gente vai ter aí uma parceria. Então, a gente já sabe, movimentos sociais podem ser conjunturais, quando é algo para ser resolvido a curto prazo, podem ser movimentos de estrutura, pensando problemas que são resolvidos a longo prazo, a sua relação, a relação dos movimentos sociais com o governo pode ser de oposição ou de parceria, e normalmente as ações desses movimentos sociais são muito parecidas, seja o movimento social prensando os direitos ambientais, o direito das mulheres, o direito das pessoas negras, das pessoas LGBTs. Normalmente, quais são as ações de um movimento social? As passeatas, greves, manifestações que às vezes envolvem artes, envolve às vezes vários setores da sociedade, nessas manifestações. As artes e os movimentos sociais normalmente são os mais parceiros, sempre quando tem uma manifestação social tem também uma manifestação artística, mas podem também ter manifestações de outros tipos. Panfletagens. Hoje, com as redes sociais, a gente tem visto um movimento social também muito pautado nas redes virtuais. Então, a ação dos movimentos sociais é para alertar-nos de algum problema, seja um problema passageiro que interfere na vida social ou um problema maior que são chamados movimentos estruturais, que é o caso, por exemplo, dos movimentos ambientalistas. Esses movimentos, às vezes, eles pensam algo para consertar, são as ações coletivas para manter ou mudar uma determinada situação. A questão hoje dos movimentos ambientalistas é o desenvolvimento sustentável, pensar o futuro da vida no planeta Terra. E não é só o futuro da vida humana, é o futuro de todas as espécies. Portanto, é uma ação dos movimentos sociais ambientalistas de pensar uma mudança de atitude do nosso comportamento humano em relação à natureza e aos recursos que a gente utiliza dela. Certo? Alguns novos movimentos sociais que podem parecer bobagem para alguns, mas que são importantes pensando exatamente essas ações coletivas para manter ou mudar determinada situação são os movimentos que a gente chama de minorias sociais, que são os movimentos de mulheres, movimentos LGBTs, os movimentos negros, indígenas, que estão aí na ordem do dia hoje e que dialogam muito com os movimentos ambientalistas. Porque lembrem que um dos objetivos do desenvolvimento sustentável é erradicar a pobreza, as formas de preconceito e discriminação e a questão da dignidade do trabalho e da vida, então, que envolve todos esses outros movimentos sociais. Por isso que a gente não pode falar de um movimento ambientalista sem pensar também a questão social e a questão econômica, como a gente já discutiu em outras aulas. E a gente tem também os chamados movimentos tradicionais, que são aqueles mais voltados para as questões econômicas e trabalhistas. Um exemplo disso são os sindicatos de trabalhadores. Então, a gente tem esses, vamos dizer assim, tipos de movimentos sociais. Alguns exemplos históricos de movimentos sociais que pensaram mudanças ou a manutenção, desculpa, de alguma situação política, social do nosso país, foram as diretas já, em 1985, 84, 85, quando do processo já de fim da ditadura civil-militar, em que os brasileiros foram às ruas, organizados, com essa pauta de luta, a necessidade de voltar a escolher os seus representantes políticos através do voto. Foi um movimento das diretas já. O movimento dos caras pintadas, que foi em 1992, quando os brasileiros mais uma vez retornam às ruas, sobretudo por conta da questão dos escândalos de corrupção que envolviam o ex-presidente do Brasil, Fernando Collor de Melo. E daí havia a necessidade dos brasileiros de saírem às ruas e exigirem essa questão da investigação e se discutir o impeachment, enfim. E temos também outros movimentos, como por exemplo o movimento dos sem-terra, que também é um movimento social, que pensa muito essa questão agrária e que envolve um pouco também dessa discussão dos movimentos ambientalistas. Então, são alguns exemplos históricos de movimentos sociais no Brasil. Os movimentos sociais também podem ser espontâneos, uma determinada situação ocorre em uma sociedade e aí faz com que esses cidadãos vão às ruas manifestar-se em favor ou contra aquela situação que ocorreu e que aí espontaneamente o povo faz o seu exercício de cidadania. Existem os movimentos sociais organizados, no caso dos movimentos ambientalistas, eles são movimentos sociais organizados. E aí eu trago essas imagens para vocês que são imagens recentes que envolvem essa questão do desmatamento amazônico de 2018 para 2021 que nós estamos, que houve um aumento do avanço do desmatamento nas áreas florestais e a questão também das queimadas no Pantanal e na região do Cerrado brasileiro que vem ocorrendo e que a gente vai acompanhando aí nas televisões e nos meios de comunicação de uma forma geral e que tem ocorrido esse movimento de pessoas pedindo e exigindo das autoridades brasileiras o cuidado com as nossas florestas. Então, ao convidar vocês para observar essas imagens, eu trago um pouco para vocês de como esses movimentos sociais ambientalistas são importantes para pensar inclusive a nossa democracia e as nossas relações políticas, sociais e econômicas, porque o Brasil é signatário das ODSs, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, o Brasil não pode pensar o seu desenvolvimento sem ter como pauta também a questão dos direitos ambientais e é um direito de todos, dos humanos e dos não humanos porque envolve também os outros seres vivos. No Brasil, o movimento ambientalista teve início na década de 1950 com ações de grupos que são chamados grupos ambientalistas e preservacionistas. A União Protetora do Ambiente Natural, o PAM, foi fundada em 1955 pelo naturalista Henrique Russelet no Rio Grande do Sul e a Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza que foi criada em 1958 no Rio de Janeiro, concentrando atuações para pensar a preservação da fauna e da flora que estavam ameaçados de extinção no nosso país. Já na década de 1970, começaram a entrar em vigor no Brasil algumas entidades sem fins lucrativos que são denominadas de organizações não governamentais como, por exemplo, a WWF que na data de sua criação era uma sigla que significava World Wildlife Fund que em português se traduz como Fundo Mundial para a Natureza mas atualmente devido ao simbolismo causado por essa sigla WWF ao redor do mundo e pelo conhecimento das ações iniciadas em favor dessa natureza a entidade é conhecida apenas com o nome da sigla WWF que não é nem mais traduzido pelo significado que já alcançou ao ouvir essa sigla WWF as pessoas já sabem que está se tratando de um movimento de preservação dos direitos ambientais a primeira ação dessa entidade a WWF aconteceu no Rio de Janeiro em 1971 com o projeto Programa de Conservação do Mico Leão Dourado que foi uma espécie ameaçada e que ainda é ameaçada de extinção no nosso país e é um projeto que foi bem sucedido porque por enquanto a espécie está salvaguardada mas ela ainda corre riscos e a partir da década de 1980 vem auxiliando projetos também de caráter ambiental como o projeto Tamar projeto das tartaruguinhas e outros tantos projetos pelo Brasil de preservação e conservação ambiental ainda falando da história dos movimentos de direitos ambientais no Brasil no início da década de 1990 o Greenpeace inicia uma série de ações no nosso país no sentido de proteger o meio ambiente ainda em 1966 a campanha pela defesa do desenvolvimento da Amazônia foi iniciada e em 1971 foi criada então a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural então observe nós temos uma história longa de pessoas grupos e entidades sociais que estão aí pensando esse cuidado e esse direito ambiental na nossa história continuando nesse interim começam a acontecer as conferências e os encontros ambientalistas ao redor do mundo e a necessidade de normas e leis para assegurar o respeito à natureza e ao meio ambiente começaram a se tornar visivelmente necessárias para evitar os problemas ambientais coincidindo com os planos nacionais de desenvolvimento e instalação de indústrias poluentes e energético-minerais no Brasil em 1973 foi criada uma secretaria especial do meio ambiente com a função de gerir normas para a conservação do meio ambiente e o aproveitamento sustentável dos recursos naturais e com esta ação também são criadas as agências ambientais para o controle de poluição como a fundação de engenharia do meio ambiente no Rio de Janeiro e a companhia de tecnologia e saneamento ambiental no estado de São Paulo e entre os anos de 1975 a 1988 o Francisco Alves Mendes Filho conhecido como Chico Mendes foi um ativista ambiental brasileiro seringueiro e sindicalista que defendeu a preservação da Amazônia do meio ambiente e dos seringais amazônicos então observe que tudo começou com a ação de pessoas e de grupos e a ação dessas pessoas e desses grupos para proteger o meio ambiente levou então o estado brasileiro o governo brasileiro a criar órgãos de fiscalização órgãos de controle e órgãos também para pensar o tal do licenciamento ambiental de como as empresas devem atuar também para preservar essa natureza e com isso um dos encontros dessas reuniões mais importantes que houve na década de 1990 foi a Eco 92 ou também chamada de Rio 92 essa reunião foi uma conferência das Nações Unidas que foi realizada no Rio de Janeiro que teve uma importância mundial devido a atenção que atraiu sobretudo das lideranças globais preocupadas com o clima e com todas essas questões que a gente vem discutindo nas aulas do Eixo Meio Ambiente e Diversidade onde um balanço dos problemas do mundo na questão ambiental e tudo o que esses movimentos ambientalistas já vinham falando que iam acontecer e que já estavam acontecendo foram sendo colocadas em pauta e em discussão e aí se elaborou alguns documentos importantes e que são referências até os dias atuais para a preservação ambiental no planeta o mais importante deles e que eu vou destacar aqui na aula é a Carta da Terra que foi baseada em quatro princípios respeitar e cuidar da comunidade da vida a integridade ecológica a justiça social e econômica e pensar a democracia a não violência e a paz que são elementos importantíssimos para a ideia do desenvolvimento sustentável então daí a importância desses movimentos ambientalistas que a gente vem discutindo aqui na aula e para finalizar essa discussão vamos dizer assim a segunda parte do vídeo que eu comecei a aula mostrando para vocês sobre os impactos dessa crise climática que vem ameaçando a vida na Terra e que cabe a nós sim esse momento do cuidado porque ainda é possível reverter esse problema ambiental que a gente vive então como ainda é possível reverter é preciso conhecer para poder preservar e cuidar vamos seguir aqui para entender como fazer esse cuidado para que a crise do clima não seja de fato uma ameaça Conclusões o que nos espera no futuro considerando os avanços científicos sintetizados pelos relatórios do IPCC em escala global chega-se a conclusão de que o clima de fato está mudando global e regionalmente é importante ressaltar que a maioria dos gases do efeito estufa tem vida longa podem durar décadas séculos na atmosfera até que sejam removidos cálculos recentes com sofisticados modelos climáticos globais mostraram que mesmo que as concentrações desses gases na atmosfera fossem mantidas constantes nos valores atuais as temperaturas continuariam a subir por mais de 200 anos e o nível do mar por mais de um milênio sabe-se entretanto que o aquecimento global irá fazer com que haja um derretimento das calotas polares com aumento do nível médio do mar e inundação de regiões mais baixas a evaporação nas regiões equatoriais irá aumentar e com isso os sistemas meteorológicos como furacões e tempestades tropicais ficarão mais ativos além disso deverá haver um aumento da incidência de doenças tropicais como malária dengue e febre amarela os 10 últimos anos foram os mais quentes do milênio esse fato levou pesquisadores tomadores de decisão em políticas públicas e conservacionistas de maneira consensual a opinião de que a mudança de clima não é um mito e sim uma realidade emergência e uma urgência cuidar da natureza daí a importância desses movimentos ambientalistas desses movimentos sociais que nós fomos discutindo aqui na aula são esses os movimentos que foram os primeiros a apontar que havia a necessidade de cuidar da natureza havia a necessidade de mudarmos o nosso pensamento em relação à utilização dos recursos naturais até porque eles não são inesgotáveis e entender isso é um passo importantíssimo para que essa crise climática que já ameaça a vida na terra não piore porque como eu falei ainda é possível reverter nós estamos estudando o nosso tempo e ao estudar o nosso tempo a gente tem também vários elementos que nós produzimos enquanto espécie humana e que podem reverter essa situação um deles é esse comprometimento individual e coletivo não adianta só um ter esse cuidado é preciso que todos entendam a importância da preservação ambiental vamos seguindo aqui na nossa aula eu deixo para vocês essa sugestão aqui para entender esses movimentos e como eles ganharam essa notoriedade é interessante que vocês comparem as duas agendas na Rio 92 e na Rio mais 20 foram duas reuniões duas conferências da ONU que reuniram lideranças globais movimentos sociais para discutir o futuro da vida na terra e eles elaboraram agendas metas compromissos com o meio ambiente aqui nessa aula eu falei da carta da terra mas houveram outras pontualidades tanto da agenda 21 como da agenda 2030 um desses pontos é a criação de 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e aí de repente ao vocês compararem essas duas agendas vocês podem ver o que mudaram porque a agenda 21 foi elaborada em 1992 na Eco 92 a agenda 2030 foi na última conferência que teve em 2014 se eu não me engano onde essa agenda foi elaborada pensando esses três pilares do desenvolvimento sustentável que eu preciso pensar o desenvolvimento social desenvolvimento econômico e o desenvolvimento ambiental de maneira integrada para que a gente tenha de fato uma resposta de como fomentar esse desenvolvimento sustentável e a preservação da vida na terra então fica essa dica de atividade para vocês converse com o seu professor e com sua professora e vamos começar a mudar nossa atitude ecológica ok forte abraço e até a próxima aula a próxima aula